A questão de Chico ser Kardec, o quanto de convicção você tem disso, por ter convivido com ele? De certeza, né? É como o Chico falou no Pinga-Fogo, a certeza não se transfere, né? E essa certeza você alcançou como? Ionara, desde que eu me tornei espírita, o primeiro livro que eu li foi O Porquê da Vida, do Leão Adelir, depois Reencarnação, de Gabriel Delano. A obra, os livros de Chico Xavier, é diferente de todos os livros que existem na Terra. É um sabor celestial, uma síntese didática, fantástica. Não existe como. A maneira de como eles são escritos, não é para cansar. São cartas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos dúvida, integrar-se-á na Bíblia Sagrada, lá para frente, as obras da codificação. As obras da codificação é aquela de Kardec, complementada pela do Chico. Tamanha grandeza, não é? E, lendo, observando o que Kardec escreveu, os livros do Chico, comentário do Chico, eu pensava comigo assim, falei, gente, mas é uma coisa, isso aqui é uma sequência daqui. Eu achava. E quando eu raciocinei nos prolegômenos do livro dos Espíritos, a hora que os Espíritos... A hora... Tá lá. Esta não é senão uma parte da tua missão. Os prolegômenos. Quando a Pleiade, comandada por Jesus, orienta, conversa com Allan Kardec, lá nos prolegômenos. Cadê a segunda parte? Era agora, tinha que concluir. Então, o senhor está me dizendo que, desde o início, por o senhor ter convivido com o Chico, o senhor já estava com a desconfiança que ele era Kardec? Eu falava com os companheiros, eu falei, gente, depois que eu li aquelas conversas de Demeure, Zéfero e o Espírito da Verdade, para Kardec, dizendo, afirmando... Afirmando. Não é no condicional. Afirmando. Que ele voltaria? Eu falei, pronto. Mas é a lógica. Ou os Espíritos mentiram. Numa televisão, uma vez, um companheiro lá nos perguntou, eu falei, ah, mas você acha? Eu falei, bom, se o Chico Xavier não for a reencarnação de Allan Kardec, João Batista não é a reencarnação do Elisa. O homem enganou, o senhor do mundo enganou outra vez. Daí, um pouco, eu lembrei que eu tinha lido no livro de prece da Feb, o primeiro, as edições de hoje não tem a mensagem de Kardec de 1800, que o Frederico Júnior recebeu na sociedade lá do Rio de Janeiro, está lá da Feb, pelo Frederico Júnior, mensagens póstumas de Allan Kardec aos espíritas brasileiros. E isso está no Brasil, o coração do mundo, eles preparando, olha lá, preparando o grupo. Eu lembrei dessas mensagens, são três, do Kardec, pelo Frederico Júnior, em 1889. Fala sobre obsessão, união, caridade, e eu empolguei, sobrinhei, abri, chava, põe em Tito, e o Chico aqui ao meu lado, eu lembrei dessa mensagem do codificador. Na hora que deu uma folguinha, eu virei para o Chico, falei, Chico, ele me olhou assim, e falei, o que é que foi? Mas aí ele já fez assim, já captou o meu pensamento. Quem tinha desse, captou o pensamento da Chico? Eu ia perguntar exatamente isso. Tinha um medo de pensar, tinha que pensar baixinho. Mas aí, eu falei, Chico, aí ele já fechou o 100, assim. E aquelas mensagens de Allan Kardec no livro A Prece da Febe, pelo Frederico Júnior, no Grupo Fraternidade, em 1869. Aí ele fez assim, fechou assim, começou a me dar as costas, falou assim, não conheço não, preciso ver. E me deu as costas. E eu me vi um susto, falei assim, mas que é Chico sem educação? Cadê a humildade? É, mas nesse, Luiz, aí a ficha caiu. Falei, gente, mas a gente pensa assim, a gente perto do Chico é igual criança, levada, perto de mãe, sábia e amorosa. Falei, eu vou falar do... Aí, olha aí. Ele deu na cara que era ele que tinha escrito. Não, tem fatos, fatos. Carta, mensagem que saiu no jornal de Desobsessão, lá de Porto Alegre, em 72, que o doutor recebeu lá no Rio, do guia dele, ele guardou a mensagem, 20 anos, publicou em 72, Chico Xavier está reencarnado. Em Minas Gerais, Pedro Paul de Francisco, antes de haver, saiu na primeira página, eu acho, não sei, do jornal da Desobsessão. Eu mandei uma cópia para o Geraldinho, com o Nuno, eles têm. E saiu o companheiro que era o secretário da comunhão, o E. Arle, do IBGE, ele era o secretário da comunhão. Nós trabalhávamos, minha oficina de Olívio, é perto do escritório da IBGE, encontramos no outro dia, é Arle, isso aqui, o que será? E o Chico, o que será? Falei, pergunto, pergunto, fala para o seu Iker, conversar com o Chico sobre isso, eu vou falar. Ele conversou com o Iker, o Iker falou assim, não, eu vou perguntar para o Chico. Aí no outro dia o Arle me procurou, falou assim, olha, eu estive com o Iker, me contou. De manhã cedinho, o Chico já vinha lá assim, ele foi chegando perto do seu Iker, aí o seu Iker falou assim, Chico, e o jornal Desobsessão de Porto Alegre sobre Kardec? O Chico olhou para ele e falou assim, eu queria que ele estivesse falando que eu fui uma... Agora em 72, aí ele entregou o ouro, né? Ah, ele entregou? Como é que foi a sua história? Não, é como o livro, Kardec prossegue, do Adelino da Silveira, mas tinha que ser, né? Circunstâncias drásticas que entra aqui e sai aqui, né? E fecha o... Não vamos jogar lenha seca na fogueira, não. Mas teve alguma época assim, que ele assumiu mesmo, que você ouviu da boca dele? Falasse nisso com o Chico, saia de perto dele, né? É? O garoto é capaz de bater na gente. Kardec, amando de Jesus, reencarnaria logo depois da desencarnação dele. Eu acho que Jesus mandou ele reencarnar em 10 de abril. Lá, quando ele anunciou, falou que ele ia começar bem cedo. Pode olhar lá. Então, o Chico, o Kardec começou, começou cedo, para organizar a codificação, que era o melhor. Para organizar aquele consolador que Deus mandou em nome do Cristo, Kardec, o codificador, teve que... tinha que ser lúcido, super lúcido. Bom senso. Não é? Bom senso. Mediunidade interpretativa, intuitiva. Agora, depois, para complementar a obra, ia para fazer aquela codificação. Dezenas de médium, milhares de centros de espíritas. Agora, para concluir, se fosse isso, não tinha... Ele veio e não podia perder mais tempo. Então, veio com mandato mediúnico. Gente, então, o Chico, Emmanuel e Chico não tinham que depender da médium. E ele, na conduta, aquela bondade, mas o Chico era severo demais para defender a doutrina espírita. E tinha que ser assim. Senão, esse negócio de ele falar que o Emmanuel é que era... Mas é o Chico... Era o Chico mesmo. Ele sabia das responsabilidades dele.